Na minha fazenda é cheio de gado, já você não passa de um palhaço Você não sabe nada que cê tá falando, o seu chipe tá crescendo enquanto eu estou cantando Fui no banheiro e o banheiro entupiu, quando cheguei no posto encontrei o iude do xerobinho Ah não, véi Coisas que os garotos falam que deixa as meninas completamente derretidas Vamos de número 1 Mano, minha pistola caiu, mano Número 2 E número 3 Pode pegar fogo que hoje a gente tem até extintor, moleque Meu Deus Não vai continuar bruxo, velho, nada não, mano Meninas, eu não sei se eu tô certo, então comentem aqui embaixo a opinião de vocês